Oi Julinho, eu sou a Cláudia e essa aqui é a Amy. Ela tem 3 anos e 7 meses, ela sempre usou a caixinha de areia, só que depois que ela foi castrada, com um pouco mais de um ano, ela começou a fazer xixi fora da caixinha de areia, como se ela estivesse tentando marcar território. E desde então a gente vem usando aquele spray que vende em pet shop para essa situação, porém ele não resolveu por inteiro o problema, ela continua fazendo xixi em vários tapetinhos na casa. A gente queria saber como que a gente faz, o que a gente deve fazer para ela voltar a fazer o xixi dentro da caixinha de areia. Oi Cláudia, tudo bem? Bom, vamos lá. Os gatos em geral são muito reservados e gostam muito de privacidade. Então eles gostam de ter o cantinho dele, de fazer as necessidades, eles fazem geralmente na caixa de areia, eles não erram. Em geral os gatos são muito certos nisso, eles são focados ali, eles fazem no cantinho deles. E não ficam espalhando pela casa, como no caso dos cachorros, que a gente vê esse problema com mais frequência. Então como primeira dica para você melhorar esse comportamento dela, já que você falou que ela já fazia no lugar correto, é você trocar a areia, o tipo da areia que você coloca na caixinha de areia dela hoje. Então você trocando esse tipo de areia já pode ajudar. Uma outra dica é aumentar as caixas de areia dentro da sua casa. Então você pode colocar uma na cozinha, uma na sala, um local mais reservado, numa sala menor, num espacinho que não tenha nada ao redor. Isso é muito importante para ela ter essa privacidade, é importante para os gatos nisso. E nesse início de treinamento você aumentar a quantidade de caixas. E também a questão da limpeza. Eles também são muito limpos, né? A gente sabe disso, que eles estão sempre se limpando. E eles gostam da caixa de areia com a areia limpa. Então quando você vê alguma necessidade que ela fez ali, já tenta trocar imediatamente a areia, colocar uma areia nova, limpa, que também vai te ajudar muito nesse passo a passo aí para ela voltar a fazer as necessidades no local correto, tá bom? Aos pouquinhos, você fazendo isso, você pode depois ir diminuindo a caixa de areia conforme ela for acertando de novo, tá bom? Boa sorte. Oi Julinho, meu nome é Docinéia. Essa mocinha aqui se chama Lore, tem seis anos. E gostaria de estar fazendo uma pergunta. Ela é muito estressada, muito estressada mesmo. As pessoas que vêm aqui na minha casa, ela não deixa em paz. Ela quer morder, ela quer ir para cima, ela fica lá todo o tempo todo. Se saio com ela para ir para um parquinho, passear com ela, é a mesma coisa. Ela não pode ver outros animais que vai para cima, ela não tem medo. Se o animal é grande ou pequeno, não posso ir também com ela para a casa de ninguém. Gostaria de saber de você, se isso é normal e se você pode me ajudar. Porque eu não sei mais o que fazer com a educação dela. Beijo, obrigada Julinho. Oi Docinéia, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vi que realmente ela é bem nervosinha, né? Meio agressiva. Eu vi que quando você estava perguntando, contando a história dela, ela rosnou, mostrou os dentes ali. E vi também que ela tem uma certa idade, né? O mais indicado seria fazer a socialização dela quando ela era mais jovem, filhotinha, mais novinha. Mas vamos lá. Eu vi que você falou que ela, quando chega a visita ou chega alguém perto, outros animais também, rosna, quer morder. E provavelmente você deve brigar com ela, gesticular muito, falar não pode, vem aqui, às vezes pegar no colo. E isso pode ser uma forma de você estar recompensando e alimentando ainda mais esse comportamento. Então, é a mesma coisa que você estiver falando, vai, muito bem, continua fazendo isso. E na cabeça dela ela não entende. Então vamos lá. Primeira dica é você ensinar para elas em casa alguns comandos básicos. Então você pode ensinar para ela ficar, para ela deitar, esperar. Isso é alguns comandos bem básicos. E aí, logo que ela fizer o que você pediu, você dá um petisco, isso em casa. Uma outra dica é você colocar uma guia nela dentro de casa. Então essa guia, você vai ir para o quarto com ela na guia, vir para a sala, mandar ela sentar, ela vai começar a ver que as coisas estão mudando e está tendo algumas regras em casa. E aí sim você pode chamar a visita. E aí quando a visita chegar em casa, você manda ela sentar, ficar, comandos bem rápidos, básicos. E aí a visita também vai sentar, não vai ter contato com ela, vai ignorar ela. E aí quando ela estiver tranquila, não latir, não querer morder, você pode soltar. E aí sim não forçar nenhuma situação, deixar ela à vontade dentro de casa. Ela vai vendo que quando a visita está lá, ela não vai ter que apresentar nenhuma agressividade. E você vai dar um petisco para ela. É realmente recompensar ela quando ela estiver como você quer. Quietinha, na dela, sem querer morder ninguém, sem atacar ninguém. Pode demorar um pouco, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, você fazendo isso todo dia, ela vai melhorar bastante e vai estar outra cadela aí. Tá bom? Boa sorte. Bom dia, Julinho. Eu me chamo Lorena. Essa daqui é a Meg. Ela é minha cadeirinha e ela é muito assustada por tudo. A gente evita de ficar assim com ela, fazer carinho com ela, porque toda vez que a gente faz carinho, ela faz xixi. Até mesmo assustada. Quando ela está assustada, quando a gente faz carinho nela. E ela é super agarrada assim também com todo mundo, né? Da família. Mas chega alguém diferente, ela se esconde, insulina. Então eu queria saber como é que eu posso dar atenção para ela, que ela é super parente, sem acontecer esses pequenos acidentes. Muitíssimo obrigada. Bom dia. Oi Lorena, tudo bem? Bom, esse comportamento de fazer xixi, de felicidade ou de medo, é muito mais comum do que você imagina, né? Muitos cachorros fazem isso e principalmente quando a gente chega em casa, eles estão felizes de rever a gente chegando ali, né? E acaba acontecendo isso. Então a primeira dica para te ajudar nisso é quando você chegar em casa, um dia que você ficou algumas horas fora, ela vai ficar muito feliz de te ver. Então você vai ter que ignorar ela. É meio difícil acontecer isso, né? Fazer isso, a gente fica com dó do cachorro ali, né? De não dar atenção, eles sendo tão receptivos. Mas isso vai ajudar muito para que ela pare de fazer isso. Porque quando ela está muito feliz assim, ela relaxa os músculos ali da bexiga e acaba fazendo xixi ali onde ela estiver mesmo. Então chegou em casa, ignora ela, vai para um cantinho. Depois que ela estiver mais calma, aí sim você senta no chão, deixa que ela se aproxime, não fale muita coisa, não agite ela e aí deixa ela relaxar sozinha do seu lado e aí faz um carinho, principalmente embaixo do queixo, que é melhor do que na cabeça. Geralmente na cabeça eles abaixam e aí sim começam a fazer xixi. Aos pouquinhos ela vai melhorando. Pode demorar, porque pode ser característico dela, isso da personalidade dela, mas aos pouquinhos ela pode ir melhorando bastante e eliminar bastante desse comportamento e você ficar mais tranquila também. Tá bom? Boa sorte. Oi, menino. Eu sou Pamela Moraes. Essa daqui é a Chiara. Ela é sem raça definida, tem dois anos e sete meses e é um amor de cachorro. O problema é quando cai algum objeto no chão e ela pega. A gente não consegue tirar da boca dela e ela não solta com nada, nem com petisquinho. Então a minha dúvida é, o que fazer com ela soltar o objeto sem avançar na gente? Obrigada. Oi, Pamela. Tudo bem? Bom, vamos lá. Situação difícil, hein? Geralmente os cachorros quando pegam alguma coisa não querem soltar de jeito nenhum e é o seu caso aí, né? Você falou que ela até avança e até chega perigoso, né? Ela morder algum acidente por ali. Então vamos lá. Você falou que ela não solta nem se você jogar um petisco. Geralmente o que as pessoas fazem é trocar, fazer uma troca com o cachorro. Então ela pegou alguma coisa que não deve, ela dá um petisco, ela vai soltar aquilo para comer o petisco. As pessoas fazem essa troca. Mas no caso dela a situação é um pouquinho mais difícil. Eu vou dar algumas dicas aqui para tentar te ajudar. Primeira coisa, você coloca uma guia de pescoço nela para você ter um controle maior sobre ela dentro de casa. E daí você vê o que geralmente ela gosta muito de pegar e que não solta de jeito nenhum. Se é uma meia, se é algum objeto que cai no chão, ela pega. Então pega esse objeto que ela goste bastante, que ela não possa pegar. Você com a guia segura ela, você vai colocar esse objeto na frente dela e ensinar o não para ela, a palavra não. E toda vez que ela for tentar pegar, você puxa a guia e fala não. Puxa a guia e fala não. Ela vai fazer algumas vezes, pode fazer 5, 10, 20 vezes. Uma hora ela vai aprender que o não é, você vai puxar a guia e ela não pode pegar. E quando ela começar a entender esse comando, você vai dar um petisco para ela, dar algo que ela goste muito. Às vezes aquele sachê de ração úmida, aquele patezinho específico para cachorro. Dá para ela como recompensa. Ela vai entender que o não, ela vai receber uma recompensa. Então isso vai ajudar muito quando cair ou tiver algum acidente de cair, alguma coisa que ela não possa pegar, ela pegou. Você vai falar o não, ela vai soltar já esperando a recompensa. Tá bom? Aos pouquinhos, eu tenho certeza que ela pode melhorar muito esse comportamento e vai ficar muito mais tranquilo aí a situação na sua casa. Tá bom? Boa sorte no treino.